Você já deve ter se reparado com uma situação onde a gente usa um pronome ou uma palavra e que ela não faz sentido nenhum pra gente, que é o tal do IT. Como é que será que eu uso esse negócio? Então, nesse vídeo eu vou te explicar como usar o IT direito, sem se enrolar, e ainda vou te explicar por que ele tá lá, beleza? Eu sou o Rod Krebs, você tá na Conexão Britânica, o maior canal de imãs britânico do Brasil. Senta confortável, pega lápis, caderno e borracha pra anotar todas as dicas que eu vou te dar e bora pro vídeo. Muito bem, você já deve ter ouvido falar do tal do pronome, né? O cara IT que tá lá e sei lá por que que tá lá e enfim. E provavelmente em alguns dos teus estudos ou até mesmo vendo aqui no canal, você vê que eu coloquei e que se coloca esse IT em vários lugares, de vários jeitos, com várias traduções, inclusive. E acho que o grande desafio da gente é entender. Pois muito bem, o que é um IT? Vamos lá. IT é um pronome, eu já adiantei isso, já falei isso antes. Ele é um pronome que ele vem pra substituir, pra entrar no lugar de algumas palavras, de alguns nomes. Ao mesmo tempo que nós temos os outros pronomes do discurso, I, you, he, she, we e they, que substituem seres humanos, vamos botar isso entre aspas, tá? Vou botar entre aspas, você vai entender porquê. E sobre uma ótica comum, ele é um pronome que tá lá pra objetos, pra animais, e é isso, é isso que a gente costuma aprender na escola. É isso que aquele professor, professora de inglês da escola costuma dizer pra gente. Será que essa pessoa tá errada? Não, essa pessoa não tá errada. Mas essa pessoa também não está 100% certa. Por quê? IT, como pronome sujeito, aí vamos dar o nome aos bois, né? Pronome sujeito é aquele pronome que dá, que realiza as ações. Então, o IT como pronome sujeito, ele vai ser usado pra objetos? Sim, ele vai ser usado pra objetos. Então, eu posso substituir, por exemplo, the wall, que é essa parte branca aqui atrás, que é a parede. Pode ser the shelf, que, né? The shelf, na verdade, não. Mas, sei lá, the microphone, né? The, sei lá, the shirt. Por quê? São objetos. Posso substituir por animais? Mais ou menos. Por quê? Os animais, todo animal tem gênero. Todo animal tem o seu masculino e o seu feminino. E tem os animais, hemafroditas, no caso da minhoca, por exemplo. Mas isso não é aula de biologia, né? Então, animais tem gênero. Se você que está vivendo, você tem um animalzinho em casa, que você sabe o gênero do animal, geralmente nós temos o quê? Um cachorro, um gatinho, um coelho, um papagaio, um passarinho, etc. E nós sabemos se é macho ou se é fêmea. Se você sabe, trate com os pronomes sujeitos, ri e xi. Simples. Então, eu, por exemplo, tenho uma gata. Então, posso tratar ela como xi. Porque ela é fêmea. Se eu tivesse um cachorro macho, ri. Mas aí, na verdade, é a explicação que eu sempre dou para os meus alunos. Você está lá andando no parque e você dá de cara com um esquilo. Pensa num esquilo. Pensou? Vou pedir permissão colocar a foto de um esquilo aqui. Esquilo. Você, de olhar essa foto, você sabe dizer se esse esquilo é macho ou é fêmea? Eu não. E com certeza a maioria dos que me assistem também não. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar o esquilo de it. Por isso que você comumente fala para chamar os animais de it. Você vai chamar os animais que você não sabe o gênero, certo? Ah, tudo bem. Animais, eu não sei o gênero e objetos. Legal. E o que mais? Sentimentos. Situações. O clima. Posso usar it para clima. Só que aí, quando a gente entra na gramática em si, a gente já entendeu como que funciona para aplicar o it. Em onde? Em quais situações eu aplico o it. Legal. Agora vamos ver na parte da gramática. Por quê? É aqui onde o bicho pega. É aqui onde as coisas começam a ganhar um pouquinho mais de complexidade. Eu não gosto de usar aquela palavra com de, que a maioria de vocês gosta. Não gosto. Mas, vamos entender uma coisa. It é um pronome. Logo, ele substitui os nomes. Logo, se aplicam as mesmas regras de gramática que se aplicam os outros pronomes. Vamos supor. Estou falando do esquilo. Por exemplo. Vou falar... Esquece o esquilo. Vou falar do meu cachorro. Eu não tenho cachorro, mas se eu tivesse. Aí eu vou falar assim. He is very happy. Então, ele é muito feliz. O meu cachorro, macho, é muito feliz. A minha gata, que é fêmea. She is very happy. Ela é muito feliz. Ou ela está muito feliz. Aí eu olho para o esquilo. O esquilo está lá todo satisfeito comendo a comidinha dele. Eu falo... It is very happy. Ele está muito feliz. Ou ela, ou tanto faz. Ou isso. A gente não usa isso porque é depreciativo em português. Mas tem uma conotação muito próxima. Certo? Usa a mesma estrutura. Usou para he e para she. Usa para it. Certo? Primeiro povo do gato. Primeiro detalhezinho que eu vou pedir para você parar tudo e prestar atenção em mim. Inglês, não... Estou derrubando as coisas aqui, gente. Desculpa. Inglês, não existe oração sem sujeito. Pois é. Não existe aquela história de... Por exemplo, está chovendo agora. Queria, mas não está. Mas está chovendo agora. É uma oração sem sujeito. Não existe sujeito nessa frase. Não é nem sujeito oculto. Não tem sujeito. O que eu faço quando isso acontece em inglês? Pausa o vídeo e me conta no comentário. Me conta. É super simples a resposta. Te garanto que está no título do vídeo. Exatamente. Coloco it. Por quê? Regra de gramática. Aí eu vou falar especificamente para aquelas pessoas que adoram, que dormem abraçados com as traduções paralelas. Que adoram procurar uma palavra em português igualzinha a palavra em inglês. Segredo para você. Não acontece igual a português. Eu sinto muito. Não acontece. E não vai acontecer. São duas línguas diferentes. Tá? Minha sugestão, meu conselho para você. Adota a regra do inglês para o inglês. Ou seja, não existe oração sem sujeito em inglês. Quando eu tenho essa situação, eu aplico it. Beleza? Beleza. Aí quando vai traduzir, não põe. Aplica a regra. Então fácil. É muito fácil. Então frases como está chovendo agora. It is raining now. Certo? Ou é importante aprender inglês. It is important to English. Se você não gosta dos termos técnicos, tipo, o inglês não tem oração sem sujeito, tudo bem. Vou facilitar para você. Não comece uma frase com verbo. Bom, ah, mas teacher, como é que... Então eu não posso usar o do, não posso usar does ou did. Eles não são verbos. São verbos auxiliares. Eles não têm função de verbo. Certo? Não têm função de verbo. Ah, então tá. Ou seja, não comece sua frase com verbo. Então, está chovendo não é is raining. É it is raining. Aí tudo bem. Aí vai aparecer... Ó, eu já estou pensando na pessoa que vai comentar. Eu tenho uma pessoa que vai colocar o comentário aqui embaixo e já está escrevendo nesse exato momento, dizendo assim, então eu não posso começar a frase com verbo to be. O verbo to be faz função de verbo auxiliar também. Porque ele é o diferentão do rolê. Se você ainda não viu essa aula, tem aqui no canal algumas aulas que eu explico sobre o verbo to be. Coisas que ele faz, os outros não fazem e vice-versa, tá? Então, várias vezes a regra se aplica a todo mundo, menos para o verbo to be. Então, não comece uma pergunta. Na verdade, não comece uma frase com verbo, com exceção do verbo to be. Outra coisa importante para você usar o it, e isso é outra regra do inglês, importantíssima. Você vai usar o it para evitar uma repetição do assunto que já foi falado, ou de uma palavra que já foi mencionada antes. Por exemplo, eu gosto disso. Vamos supor que eu estou falando assim. Ah, sei lá. Eu gosto muito desse restaurante porque ele tem um pudim maravilhoso. Ao invés de eu dizer eu gosto do pudim, eu posso falar eu gosto disso. Eu gosto dele. Como é que eu vou dizer isso? I like it to. Eu gosto dele. Também eu gosto disso. Também. I like it. Ah, mas você está falando it, eu não posso dizer this. Pode, mas você tem a opção de it. Ou, por exemplo, nós estamos ali conversando, debatendo, discutindo algum assunto, só que uma das pessoas tem um outro compromisso e a pessoa não pode ficar. Aí você olha para o pessoal e fala assim. Ok. We can discuss it later. Nós podemos discutir isso mais tarde. Olha que legal. We can discuss it. It. O que é o it? O assunto que nós estamos tratando. Eu não preciso necessariamente repetir o nome do assunto. We can discuss it later. Certo? Aí eu falei do it com o pronome sujeito. No caso de it is raining, it is in. Ah, mas aí eu posso usar o outro sem ser o verbo to be depois? Pode. Sem problema. Falei nele como um objeto. Ele é um pronome objeto. Que ele geralmente é um substituto de uma palavra mencionada. Ele pode ser um objeto indireto. E faz o quê? Que ele vai receber a ação indiretamente do verbo. Por exemplo, me dê isso. Que aí eu vou ter de contradizer a mim mesmo. Olha só que coisa feia. Os haters de plantão, por favor, afilhem as suas línguas e os seus dedinhos para começar a falar mal de mim. Que eu vou dizer uma coisa aqui. Vou contrariar o que eu falei antes. Que a frase é de mim. Dê isso pra mim. Ou me dê isso. Mas você falou que não pode começar uma frase com o verbo. Eis o maravilhoso mundo da exceção. Imperativos em inglês eu não tenho sujeito. Porque é predeterminado que o imperativo é tratado de primeira pessoa para a segunda pessoa. E só. Logo, eu vou suprimir o sujeito. Entendeu? Simples assim. Então, aquilo que eu falei sobre não começar a frase com o verbo. É válido. As minhas únicas exceções. É o caso do verbo to be. Porque o verbo to be, ele é verbo auxiliar de si mesmo. E se eu estou falando sobre um imperativo. Sobre aquela forma verbal que determina comando, sugestão, pedido ou ordem. Portanto, a frase give it to me, me dê isso. Ou dê isso para mim. É um imperativo. Tá? E uma frase, um verbo como give. Um verbo como give. Ele espera um complemento. Ou seja, give alguma coisa para alguém. Logo, give something it to somebody to me. Certo? Pausa aqui no vídeo rapidão. Se você quer que eu traga um pouquinho mais essa coisa de objeto direto, objeto indireto. Que não é falado tanto em inglês. E faz uma diferença brutal no teu discurso. Deixa aqui no comentário. Eu vou adorar fazer isso para você. Mas vocês precisam pedir isso primeiro. Vocês precisam querer. Eu não vou trazer um vídeo aleatório que a audiência não quer. Tá bom? Se você quer, coloca aqui embaixo. Pô, Rod, seria legal a gente falar sobre objeto em inglês. E aí eu trago um negócio bem detalhado, bem interessante com exercício e tal, que a gente pode brincar. Tá bom? Aí, eu não gosto muito de usar esse termo. Só porque ele denota uma outra coisa em português. Mas em inglês ele funciona como isso. O it, ele é um pronome neutro. Eu não falei esse termo antes. Ele é um pronome neutro. Justamente porque ele não determina gênero. Certo? Não tem nada a ver com a história de pronome neutro que está se usando hoje em dia na língua portuguesa. Certo? Então, não vamos misturar as coisas e entrar também aqui em militância. Tá? Se começar a militância nos comentários, eu vou tirar. Numa boa, porque é muito chato. Tá bom? Não cabe aqui nada disso. O canal não é pra isso. E não é pra isso que eu tô falando isso. Tá? Muito isso, né? Pois é. Então, vamos praticar? Não vamos praticar coisa nenhuma. Uma última dica pra gente encerrar o vídeo. Que é algo que... Quando me caiu essa ficha, há muitos anos atrás, juro, parecia que eu tinha inventado a roda. Que é, por exemplo, quando eu falo de ele ou ela, eu tô falando de he ou she, correto? Pois é. Mas quando eu tô falando de eles ou elas, eu falo de they. Então, eu posso afirmar que o plural de he e de she é they. Certo? E o plural de it? Já parou pra pensar? O plural de it é they. Por quê? They também não faz distinção de gênero. Perceba que they, ele é pra eles ou elas em português. Em inglês, ele não faz distinção entre neutralidade e diferença de gênero. Ou seja, se eu tenho um esquilo, it. Se eu tenho dois esquilos, they. Simples assim. Soa esquisito? Soa. Quando me caiu a ficha, eu achava super estranho. Mas é a realidade. É como isso funciona, tá? Então, pra gente recapitular tudo que a gente viu até agora. It como pronome sujeito. Pronome neutro sujeito. Não determina gênero. E eu posso tratar com objetos de uma forma geral. Sentimentos de uma forma geral. Tempo. Tempo, estações do ano, hora, etc. Certo? E animais aos quais eu não sei o gênero. Tá bom? Então, os que eu sei o gênero, eu vou usar he ou she, dependendo do gênero. Tá bom? Como pronome objeto? Ele pode ser um pronome objeto. Um objeto direto. Que é o caso de give it to me. Não. Perdão. Que é um caso de I like it. Ou we can discuss it later. Que ele vai vir lá pro final da frase. Talvez antes de um adverbo de tempo. Ou um objeto indireto. Quando ele vem coladinho no verbo. Ou um caso de give it to me. Ou they told it to everyone. Eles contaram isso para todo mundo. Porque told também precisa. Tá bom? Você contar. You tell something to somebody. Você conta algo pra alguém. Logo, esse algo é um objeto indireto. Do inglês. Professor de português. Isso é do inglês, tá bom? Antes que apareça mais um criticando o meu português. Porque eu não conheço inglês. Eu não conheço as regras. Né, professor? Então, é isso o vídeo de hoje. Tá? Ele funciona dessa forma. Se você ficou com alguma dúvida. Por favor. Deixa aqui no comentário. Porque de repente eu trago uma parte 2. Mais explicada. Mais detalhada. Com mais exercícios. Tá bom? Com mais exemplos. Com alguns exercícios, etc. Tudo bem? E novamente. Se gostou. Deixa o like. Compartilha. Comenta. Pode falar mal. Não problema não. Pode falar mal. Mas fale com conteúdo. Não precisa só me atacar de graça. Tá bom? Né? Argumenta com conteúdo. Que a gente entra no debate. Legal. Adoro debater. Mas. Pode falar bem também. A gente passa a receber carinho. Ok? Gente. Eu sou o Rod Krebs. Você está na Conexão Britânica. O maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você no próximo vídeo. Tá bom? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto